Fala galera, bem vindos a mais uma live aqui no Brator Gaming e hoje a gente, vou começar que eu tô meio fora da câmera né, aqui, bom hoje a gente volta com mais Pokémon, a gente precisa terminar esse random nos Lock Platinum aqui que a gente já tá há muito tempo jogando, é, a gente tá só com 3 insignias, 20 horas de jogo, é, não vejo a hora de acabar com ele, então vamos, vamos dar um belo gás aqui, quero ver se eu faço uma run hoje de umas 4 horas pelo menos, pra ver se a gente consegue avançar bem nesse, nessa run aqui, bom, mudei um pouquinho aí o layout da stream, acho que assim fica mais fácil de vocês verem, então a gente, pra quem assiste às vezes no celular, no tablet, acho que assim fica mais fácil né, é, o ginásio é pra lá pra baixo mesmo, é, por aqui, bom, o que aconteceu galera, que a gente tava lá na cidade de Pastore, a gente não conseguia entrar no ginásio, porque a gente não tinha deltado esse ginásio aqui, a gente não tinha deltado de bobeira, na verdade a gente foi pra, pra rota, pra treinar pra derrotar esse ginásio, mas aí acabamos se empolgando, andando na rota e chegamos na cidade de Pastore, sendo que faltou esse ginásio aqui. Ué, o que a gente faz aqui? Aparentemente um puzzle né? A gente não tem strength, né, que eu imagino que é o que a gente usaria pra bater isso aqui. Não, é só uma questão de lado mesmo pra bater. Lutar com esse mano aqui, né, a gente já vê mais ou menos como é que tá o nível do, do ginásio né. Tá no começo dos 20, o mais fininho de nada deve ter Pokémon até o 30, 31 então. É, não, achei que a gente ia dar mais dano com ele, então não vamos nem, tá de zoeira aqui. Ah, vamos resolver. Bom, resolver! Bora! Bora level quase 30, tá com o Ember ainda, né, não tem pego um Flamethrower ainda, que sacanagem. Isso, só falta a gente não acertar esse último Ember agora, hein. Não, boa, boa, boa. É, mas parece que o Draciel e o Skagot tão muito lentos, hein, bom. Que nem uma tartaruga e um, e uma lesma, né. Caracol, sei lá. Que sentido não serem os pokémons mais velozes do time? Célio Psíquico, né? Boa. Crítico, né? Mas acho que dá, acho que dá Se acertar, né? Ixi, dois eu voltei É difícil Mas você acha que tá de boa Podia ter matado, né? Porque agora tá acertando de novo Dizia eu Boa Não tomamos nenhum dano, né? Todos os pokémons for health E aí E aí E aí Só que ele bloqueou a entrada aqui Acho que não, né? Acho que ele já tá pra ir pra cima Activire Ixi Tentar pegar um crítico aqui, né? Nada, sem crítico foi bom ainda Cuidado com esses low kick aqui, né, meu? Isso aqui dá um dano da porra Mas os pokémons, de maneira geral, eles são pesados Tirando vai o plume e uma cargo Só que os pokémons pesados Low kick arregaça Arregaça Se Sheldrake não tiver um aurora bem ou mais se bem A gente tá de boa A gente tava com o time under level Quando a gente chegou Ei, nem vi que pokémons era Deixa eu ver no replay aqui E aí Na next swing tá com o delay Eu consigo Eu falei Que pokémons é Tyrog Onde continua? A gente chegou na cidade com o pokémons era level Agora a gente tá over level Até Boa Boa Esse aqui vai me trabar também, ó Tem que sair e entrar no ginásio Que bosta Só pra você perder tempo Gostinho 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 É embeira muito fraco, né? Tchau 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 Que ele tá Se a gente pega um crítico aqui Ou dá um burn, né? Boa 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 E até aqui doeu o golpe que ele usou na gente E o ataque dele aumentando Ataque defesa, né? Como é que a gente tá atacando com o special attack? Então não tem problema Me deu o attack dele subindo Não sei o que ele vai usar na gente aí Como é que mais um turno ele tá morto Ele tem um turno pra matar a gente Né? Que boa É, já isso levamos Continuar Não tem nada pra bater num Grimer aí De super efetivo mesmo? Acho que eu ganho até Ixi Vizia eu Não sei Muito obrigado pelo follow Valeu Seja bem-vindo Tá disabled ainda, né? Isso aqui Tem que ser shit power, então Beleza Ó, tamo levando o pessoal do ginásio aqui na boa, hein? Vem na boa É, mas agora a gente vai ter que sair do ginásio Pra resetar a posição dos carinha aqui Porque A gente não tem como andar mais no ginásio Ixi, uma resetação Reseta esse puzzle também Bate-se pra cá Bate pra cá mais uma vez Eu não sei Eu não sei Tá aí a notificação Valeu Eita A gente tem que ver com essas linhas Esses negócios aqui Os cabos Essas paradas Bom, melhor que seja Passei reto Pra cá Pra cá Pra tirar aquele pneu ali de baixo Aqueles pneus, na verdade Pra lá Pra cá Pra cá Pra cá Quero Quero Quer dizer Eu acho que não era pra lá Não Vou botar com esse mano aqui Aí a gente já pode andar mais de boa Aqui no negócio Pra ver esse puzzle Aqui O problema é que eu não tenho paciência pra parar e pensar no puzzle Eu saio e tipo Acho que é pra cá Acho que é pra cá Acho que é pro ano Normalmente funciona, né? E às vezes empaca também Faz Aumenta se fechar o ataque Bom, já vai aumentar se fechar o ataque duas vezes, hein? Bom, eu não acho que deve ter Bom, não Level 28 Eu não acho que vai ter um ataque que vai fazer um baita estrago na gente Level 28 Tá muito próximo do nosso Pode ter alguma coisa aí Não, eu falo de que Não tinha Ferry, né? Nessa época Qual era o que se não tinha Ferry? Você vê que o golpe Ferry é Moonblast, não Moonlight Devo estar confundindo Aumentando status Aumentando status E ainda bem Por enquanto não tá machucando ninguém Uia Só falta agora No último suspiro Arregaçar Bom, não é super efetivo É stab, mas não é super efetivo Boa Se fosse super efetivo Se a gente estivesse brincando com a sorte aqui A gente ia ser ferrado Manda Como qualquer coisa É fácil Vamos ver Vamos ver Vamos ver 공ché Amém Amém Co research Deve 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 Beleza, aqui já foi Falta o último lá Como que a gente empurra aquele último Eu acho que eu sei que passar aqui no meio Claramente não Algo que eu não estou vendo Ele é para voltar, aquele da direita E aí . 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 Mas, vai que eu não estou enxergando alguma coisa aqui. Não dá nem para bater para a esquerda. Dá para bater para a direita, só para bater para baixo. Ele não vai mais para baixo. Ele não vai para a esquerda também. Para cima ele volta para a direita e ele volta para lá. Logo, não tem mais nenhuma utilidade para a gente. Esse daqui é o que vem da direita, é o que bate nele. Então, está aqui. O que a gente tem que fazer está aqui. É, eu consigo passar para cá. É isso que eu vou... Beleza. É isso que eu não tinha visto. E agora, dá para vir para cá. Para cá. Derrubar aqueles pneus ali na escadinha. Eu não sei porquê, mas ficou uma pilha de pneu ali só. Derrubar todos. Beleza. Vamos salvar. E lutar com esse ginásio aqui. Blá, 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 blá. Está feliz de me conhecer. Líder de ginásio. Quero desafiar e vamos voltar com a Maylene. Maylene. Vamos ver ali. Crossless. Já não é. Vamos comer esse pedaciel. A chargota com a minha vida. Já tomou um Confuser Ray na cara para ficar ligeiro. Não vou ficar lutando com ele Confuso, não. Que isso aí é pedir para perder Pokémon. Lutar com Pokémon Confuso. No Nuslock é pedir para perder Pokémon. Então aí, se você estiver assistindo, está afim de fazer uma Nuslock. Cara, coisas que são bestas, tipo estar Confuso. Aqui é suicídio. Se a RNG não te ajuda e você não consegue dar golpe, fica tomando dano. Toma um crítico. Grande abraço. Com o Bawrog aqui dando Fire Fang, mesmo que resolve tudo. Continua sendo fraco a fogo. Eita. Beleza. Deixa eu abrir a cortina aqui para ficar mais claro. Foi. Foi bonito. Foi. 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 Tem isso foi Cobble Bad Tem aí Dream Punch Nada mal Será que tem espaço pra esse Drain Punch No No Truck Espera, ele não é compatível E por isso é Entendi Não faz o menor sentido, mas beleza Nós estamos aqui para jogar a compatibilidade de TMs do jogo, né? Que alergia do cão Pior que eu fui apertando o ar, eu não entendi Os caras roubaram a Pokédex dela, né? Bom, tem um Armazém do T-Galáctico Aqui Galáctico Então Provavelmente eles estão lá, né? A cidade me confunde Nunca sei se tem que ir por cima dessas paradas ou por baixo Aqui Beleza Vamos lutar então 2x2, hein? Látios e Dragonair Que de boa Com medo desse Látios aí Usar um Wing Attack Um Aerial Ace E acabar com a raça do Darcião Também não posso por Florencio nem Truck Vê se você pega nos dois O Felipe deu um Flint aí Bom, pega nos dois Vou pegar seu Látios e tá de boa Já Pega um Poison aí, vai Nada Rock Slide então ainda Boa Boa Flint Suzan Ingram, minha filha Vamos Estompa os bichos Estompa os bichos Estompa os bichos Ah, é graça Matar esse Dragonair logo Olha Ah, legal Errou 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 Vral É, estompa Estompa mais, né? Estompa mais Eu devia ter usado o Rock Slide Mas Matou Nossa Slam vai pegar no Látios então, né? Boa Boa, matou Bom, mas eles tem cada um mais um Pokémon lá do outro lado Então vem mais uma dupla aí Ó, tira isso e Pé de Ursa Sacar os dois, né? De uma vez Não vai paralisar não, né? Boa Coitado Esses bichos As pedra caindo na cabeça Gritou ainda Não acreditou só no Patrisson Boa Boa Bom, agora acabou a luta, né? Paraliso Quer ver que a gente não vai conseguir atacar? Eeeee Agora foi Olha, sobreviveu Bom, mas tá paralisado Usou um Spark ainda Vai fazer nada Slant, toma essa Já era Já Elvis Pô Beleza Blá, 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 blá Devolveu o Pokédex da Mina E lá vamos nós Não tenha medo, eu venho correndo Eu vou mandar eu fazer alguma coisa O que vai rolar aí? Eu vou mandar eu fazer alguma coisa Eu prefiro quando eles dão alguma coisa Mas tudo bem Mas tudo bem Prendemos o Fly Eu não acho que nenhum Pokémon nosso pode voar E acho que nenhum Pokémon nosso box pode voar também O que significa que nós estamos a pé É que assim Nessa 1 Eu deixei Compatibilidade total de HM Justamente pra se isso acontecesse Mas o Fly não é Onde fica o centro Pokémon mesmo nesse lugar? O Fly não é Não é um HM que você precisa pra continuar a história Como o Cut, o Strength, o Surf Que uma hora na história você sempre precisa usar Pra avançar Foi pra isso que eu coloquei Essa compatibilidade de 100% de HM Então 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 Então, por enquanto eu não vou...